Eita que tarde, ansiosa! XPS Eita, vinheta! Versão Brasileira, Herbert Richards. Hello, meu caro do meu nome! Tudo tranquilo aí! Cadê a bateria? E antes de começar, não se esqueça de... Esqueça! Pode parecer um detalhe, mas essa caixa... Comenta aqui embaixo! Aqui não! Eu não vejo a hora de abrir esse notebook, viu, Tainá? O XPS... Vai lá! Errou! Errou! Mas o ritual da caixa precisa ser... Ah, uma dica aqui sobre... Caramba, a banqueta fez uma diferença! É isso que eu vou te falar, hein? O menino tava sem apoio na lombar... Vai lá! Meta o caramba! 15! Fala, pessoal! Caramba! Olha lá, rapaz! Tu arrasou! Suando aqui! Tchau, tchau!